A equipe do Esquadrão Águia, com apoio da Força Tática, estourou uma boca de fumo na noite dessa quinta-feira, ali na rua Artu Azevedo, no bairro da Esperança, onde o Cabeça, juntamente com o Arlene, foram conduzidos aqui para a Delegacia Regional de Bacabal. Com eles foram encontrados aí três balanças de precisão, uma quantia em dinheiro, além de um tablete de uma substância que aparenta ser maconha. Foi encontrado também isqueiro, linha, tudo isso caracterizando o tráfico de drogas. De acordo com informações da polícia, a boca de fumo pertence aí ao Cabeça, e a Arlene estava lá no momento comprando drogas. Eles foram apresentados aqui na Delegacia Regional de Bacabal, e a nossa equipe da TV Difusora acompanhou tudo de perto. Olha só ali, rapaz, a quantidade de droga aqui dentro dessa caixa de isopor, balança de precisão, e tudo isso nós iremos mostrar. Aqui dentro da sua TV Difusora. Olha só o momento aqui, ó, que o Cabeça vai ser apresentado aqui na Delegacia Regional, rapaz. Ele e a informação que essa mulher estava no momento lá comprando a droga, é usuária. E aí, Cabeça, o que é que tu tem a dizer a respeito dessa situação aí? Tem alguma coisa a falar? Diz que há muito tempo tu vende droga ali nas tuas Evedas, é verdade, Cabeça? Tu quer falar por quê, Cabeça? Agora tua casa caiu aí. Não sabe que quem cala consente, Cabeça. Hein? Diz que tu é envolvido com tráfico de drogas ali na rua Tuas Evedas, sendo conduzido juntamente com a... Quer falar alguma coisa, Cabeça? Fica falar alguma coisa, hein? Foi encontrado lá muita droga lá, hein? Eu não tava... Tá aí a mulher aí, ó. E a senhora, a senhora foi comprar droga? Não, fui comprar um cigarro. Diz que a senhora foi comprar droga lá. Eu não fui comprar droga. Tá aí, rapaz, o momento que a equipe da Polícia Militar chegando aqui na Delegacia Regional de Bacabal. A boca de fumo do Cabeça foi estourada. E tá aqui, ó. Vamos mostrar aqui primeiramente a motocicleta. Essa moto aqui que você acompanha, ó. Essa pop foi encontrada em posse do Cabeça. Como vocês estão acompanhando nas imagens. A informação que possivelmente essa motocicleta aí é roubada, viu, gente? E foi lá dado em troca, em droga. Foi trocado por droga lá na boca de fumo do Cabeça. A casa do Cabeça caiu ali na rua Arthur Azevedo, no bairro da Esperança. A senhora aí, a senhora foi comprar droga na mão do Cabeça? Eu não fui comprar droga, moça, na mão de ninguém. Eu vivo mais na rua, lá é a casa da minha mãe. E minha mãe não tem nada a ver. Na minha casa não é boca de fumo. Ele vai, de vez em quando, lá, pra comprar suco pra minha mãe. Ele é amigo da família. E ele é doente. E eu vivo mais na rua. Hoje eu já vim por aí. Eu só bebo minha cerveja, minha cachaça, fumo meu cigarro manso. Eu não uso droga. Você não usa droga? Não. Eu fui comprar um cigarro quando eu não sabia de nada. Eu pedi 30 centavos pra comprar um cigarro. Ele me deu. Porque não tinha mais dinheiro. Meu dinheiro eu gastei tanto de cerveja. E eu tenho prova. Alguém me viram. Por aí, eu comprando a minha cerveja aí e bebendo. E só isso que eu tenho pra dizer e mais nada. Mas diz que viram a senhora repassando a droga aí pro cabeça. Eu não repassei nada. Porque eu não uso droga. Eu não vendo droga. Você não vende droga? E nem eu uso. E nem usa? Eu uso é cachaça e cerveja. Eu bebo mais. É minha cerveja e eu pago. E o cabeça aí, envolvido com o tráfico lá, lá? Não, isso é problema desse leão. Não é porque eu vivo mais. É no mundo. Eu não sei de nada. Ele é o que seu aí, o cabeça? Ele não é namorado, nem nada. Só conhecido? Só conhecido. Eu quase nem vejo ele. Eu vivo mais. Mas é no mundo. E muitas vezes, muita gente me vê por aí. Pois é. É isso que eu tenho pra dizer. A senhora conhece ele aí? Não conhece? Eu conheço de vista. De vista. Então, você sabe se ele vende droga? Eu não sei disso não. Porque eu não ando perguntando. Eu não uso droga. Entendi. O cabeça. Eu não sei. Ainda mais maconha. Porque eu não uso nem maconha. Entendi. Como é o nome da senhora? Meu nome é Arlene. Arlene. E aí, cabeça? Quer falar alguma coisa, cabeça? Hein? É a hora de tu querer se defender aí. Essa droga é tua mesmo, cabeça? Hein? Tu vende droga, cabeça? Olha só, rapaz. O que vocês estão acompanhando aqui no balcão, ó. Já tô vendo aqui três balanças de precisão. Tem também aqui essa quantidade de droga. Uma substância que aparenta ser maconha. Prensada. Tem também ali dinheiro, como vocês estão acompanhando nas imagens. Tem mais droga aqui. Tem isqueiro, linha. Tudo isso aí. Tava tudo dentro dessa caixa aqui de isopor, ó. Como vocês estão acompanhando, ó. Tá à frente aí a tenente Marli. Ela que tava à frente aí dessa ocorrência, ali na rua Arthur Azevedo. Tenente, as informações a respeito dessa boca de fuma aí, aonde o cabeça foi conduzido aí juntamente com essa mulher. Nós estávamos fazendo as rondas ostensivas, né? Rotineiros da Polícia Militar. E aí a gente se deparou com essa senhora pegando droga na mão daquele rapaz ali. E no exato momento em que a gente flagrou isso, ele começou a correr. E aí, nas averiguações, a gente ainda constatou uma moto roubada dentro da casa da mãe dele. E a gente constatou esses objetos aí que configuram o delito que ele estava cometendo. E também a gente encontrou essa droga preençada aí. Então, e todo esse produto foi encontrado na casa do cabeça? Na casa dele. Na casa dele e também na casa da mãe dele. O que ele alegou, então, Tenente, para a equipe policial? Não, ele alegou que não tinha, que tinha coisas na casa da mãe dele também, né? Ele confessou que tinha a moto roubada lá dentro. Na casa da mãe dele. A informação que ele já tem um certo tempo que é envolvido com tráfico ali naquela área ali do bairro da Esperança, Parque Amazônia e Vila São João, Tenente. Pois é. E por conta dessas informações, foi que a gente foi realizar justamente rondas naquele setor. Tenente, qual o procedimento que será adotado agora, já que eles estão sendo apresentados aqui na regional de Bacabala? Então, o nosso procedimento é ostensivo, preventivo. E a partir de agora, as averiguações serão com a Polícia Civil. A mulher estava comprando na... Ele tentou, tentou reagir e mesmo assim não obteve êxito. Tentou correr aí da polícia? Tentou correr, a gente agiu também em legítima defesa, porque ele também tentou contra a gente, mas sem sucesso. Tentou como assim, Tenente? Com arma de fogo, com a faca ou agressão? Totalmente, agressão. Foi pra cima da guarnição? Foi pra cima da guarnição. Não queria se entregar? Não, não, não queria se entregar. Tenente, muito obrigado para... Nada. Muito obrigado aí, viu, Tenente? Imagina. Tá o quê? Aqui é a Tenente Marli da Polícia Militar e tá aqui, rapaz. Como vocês estão acompanhando aqui, através da TV Difusora. Todo esse material aqui caracterizando aí o tráfico de drogas. Há informação aí que o cabeça, há um certo tempo, já tem um tempo aí que é envolvido. Como a gente tá mostrando aqui, ó. Tem dinheiro, tem balança de precisão. Como vocês estão acompanhando, tá aqui, rapaz. A droga, essa aqui, ó, esse pedaço aqui de maconha, tá aqui, esse cachimbo. Mostra aqui também, ó. Esse aqui que é o cachimbo, rapaz. Que o povo usa essa droga, essa droga maldita aí que é o crack, viu, gente? Tudo isso aqui foi encontrado aí em posse do cabeça, ali na rua Arthur Azevedo, no bairro da Esperança. Agora ele vai ter que se explicar a respeito aí de toda essa situação.